A sorte que não tinha cliente baixo, porque os clientes que estavam para o lado de cá ficaram todos desesperados e todo mundo ficou chocado. Foi feito? Olha a qualidade desse chão aqui. Olha a qualidade disso aqui. Olha a qualidade dessa pintura aqui. Olha lá. Do lado de cá que está pronto, olha o forro, tudo deformado. Tudo deformado. Serviço mal feito, tudo torto. Está vendo? Recebemos uma denúncia que quando estava chovendo, o teto de PVC começou a desabar, provocando assim um pânico e risco para os usuários. Devido a obra ser nova, ele já está nesse estado. Não somente desse lado aqui que está com problemas, lá no fundo também está. E aquela parte ali, olha lá. Pode observar lá. Está caindo lá. Aqui em Marte não tem nome. No dia 18 de setembro, aqui nesse local, no Mercado do Porto, o deputado Abílio Brunini esteve fiscalizando a obra que está em reforma e a obra que já está entregue. O que o deputado esteve aqui nessa obra? Ele detectou que não tinha nenhum trabalhador. Vamos verificar agora para ver se tem alguém? Trabalhador? Não tem nenhum. Mas pelo menos está servindo como estacionamento com teto para os usuários do Mercado do Porto. É vida que está em risco, né? São vidas, porque se cair e machucar alguém aqui, vai dar problemas futuros.